Tava na esquina fumando um beck junto com a minha amiga, hoje eu tava muito louca Chegou um novinho achando que eu tava de toca Me pediu pra dar uns tragos, mas só que comigo é poucas Me pediu pra dar uns tragos, mas só que comigo é poucas Se fuma meu beck, tem que beijar minha boca Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Então vem mulher Então vem mulher Então vem mulher Então vem mulher Senta no colo do Zé Senta no colo do Zé Tava na esquina fumando um beck junto com a minha amiga, hoje eu tava muito louca Chegou um novinho achando que eu tava de toca Me pediu pra dar uns tragos, mas só que comigo é poucas Pediu pra dar uns tragos, mas só que comigo é poucas Se fuma meu beck, tem que beijar minha boca Se fuma meu beck, tem que beijar minha boca Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de pirão Então vem mulher Então vem mulher Então vem mulher Então vem mulher Senta no colo do Zé Senta no colo do Zé Você vai f*** no chão Você vai f*** em pé Senta no colo do Zé Senta no colo do Zé Você vai f*** no chão Você vai f*** em pé Canal Funk de São Paulo Se inscreve no canal do DJ Cris Fonte do Funk No Youtube No SoundCloud É nóis